É isso aí rapaziada, chamar o homem aí, diretamente da perninha, isso é a minha cheira, é só somar bom, soma pra gente, que raça, é isso aí. Muito obrigado por vocês estarem aqui, para oferecer essa roda de samba maneira, do Jornal, obrigado viu, Lênzal, é Camarote, muito obrigado. Obrigado, é mesmo, é nosso jogador do Bahia, viu. Muito bom. Obrigado, Lá da Priscila, a Atacê, o Né Cimado Batacê, eu vou cantar, alguns samba para vocês, os sábados que a gente gravou, outras que a gente perfeitou, não, negligência não, se for apanhar meu violão. Cuide bem com carinho, toque nas cordas vacio, e tente cantar samba, eu sei que nem assim, até pode ser difícil, fazer um sacrifício, será bem recompensado, pois os sábados que a gente gravou, é eterno porque é raiz, não quero dizer que nem assim, até pode ser difícil, não quero dizer que deveria só salvar, só o samba é capaz, esse povo alegrar. Seu sábista é quem, com o sol de coração, seu sábista é quem, existe uma solução, eu sei que nem assim, até pode ser difícil, não quer dizer que nem assim, até pode ser difícil, Aconselho a você, seja um sanguíneo Aconselho a você, seja um sanguíneo também Oh não, 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 não Se for apanhado, eu não vou alcançar Cuide bem do paladinho, pode mais fogar vazio E tem que passar, não sei preguiço Até pode ser difícil, mas fazendo um sacrifício Será bem recompensado, pois o Samba Maga Como um chimim, é eterno poder Aí, se for apanhado, o Samba Maga Aconselho a você, seja um sanguíneo também Ser Samba Maga é bem, com os olhos no coração Ser Samba Maga é bem, e existe uma solução É certeza de ter, lixo é lindo que convém É se agradecer, e sem ver mais coisas a ninguém Aconselho a você, seja um sanguíneo também Aconselho a você, seja um sanguíneo também Aconselho a você, seja um sanguíneo também